A gente tem que conhecer pelo menos um lugar para a gente dizer assim, eu fui em Jericóquara. Na cidade a gente está indo aqui, novamente de volta lá para Jijoca. Não deu para a gente ficar muito, porque a gente está com esses lockdowns danados, mas pelo menos nos conhecemos e mostramos um pouquinho para vocês. Um pedacinho de Jeri para vocês. Mostramos, numa próxima, vamos deixar aí bastante, que uma próxima nós voltaremos aqui. Com certeza nós voltaremos. Conheceu o circuito pelo menos, né? E gente, o mar de Jericóquara. Isso aqui é a rodovia da praia, né? A beira-mar. E gente, o mar de Jericóquara. E gente, o mar de Jericóquara. Never really had a crush like this Got me running circles for your kiss So darling, take my head, you got to understand I don't wanna just be friends Come away with me and live my fantasy Here, as I could say, this here is an alga, guys Traged through the sea With a lot of pieces of conch This here is not a areia, it's pieces of conch I think I'll take a few pieces of conch What do you think? Now, guys, we're going to do a picture here In the praia E o mar Olha isso Show E quem tá na direção agora? É nóis Olha aí E o seu Luiz ali atrás, olha assim De turista, dá uma olhada aí Esse assim tá muito prosa, não tá não, gente? Só tem um problema aqui Pra dirigir SW4 É, ela não tem folga no volante Não tem? Não, não tem folga Aí eu não consigo, você vai dirigir sem folga Olha isso aqui, gente Que coisa gostosa Vou colocar um pouquinho vocês pra fora Pra vocês Ficar de... Pra vocês verem essa beleza aqui E aí E aí E aí Adivinha onde estamos chegando Olha com essa vista Que coisa linda Vamos chegar aqui pertinho Para vocês verem Olha só Vocês podem sentir o vento sempre nessa direção E olha aqui E as raízes aqui Resistiram Não para A areia A raiz descoberta E ela vem retorcida Show Nossa que linda gente Que imagem linda Show Isso Nós vamos se despedindo aqui Da árvore da preguiça A raiz descoberta A raiz descoberta A raiz descoberta Aqui estamos Em Camusim O tradicional letreiro Eu amo Camusim E olha aqui E olha aqui E olha aqui na morla Que coisa mais linda A raiz descoberta A raiz descoberta A raiz descoberta A raiz descoberta E olha aqui A raiz descoberta 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 A raiz descoberta